Tertul, armadilha, vádia Como o Lil Raze, andando com a Mac Várias peças automáticas com um ensaio Delugada como essa vadia Passei na gas e peguei duas peitas Se ele quer bife, eu transformo em filé de peixe Todo nível é um narco, mano, eles procuram o dê Esse nego disse que meu tênis é fake Vira nossa nuca, marcado tipo make Fazer dinheiro, eu só preciso do Mike Com a rara pouca, peguei o Mickey Mouse Eu e Guilherme, a mensagem dessa rapaz Sou o nego das streets, não do Whatsapp Estou com merdas que pode te fura Deu vendo metafetamina esse nego fura Só falta ele usar a saia pra ser uma punha A voz é tipo folha, eu viro na pasta pura Só pulo do doze, então nego apura Já tô indo atirar em ti, só vou tomar uma ducha Deu não arrabala, do que te show a Xuxa Vendi fentanil, tu ficou a bruxa Abre o taito da BMW pra soltar fumaça De raça, levei essa cadeira pra mim Só entrando, mano, vou ir tapando pra fumar Drogas importadas, no vírgula da Macedônia Filhando mais guap do que a Sonya Nego, eu sempre tô com um insônia Eu não fudo com pop, só fumo uma coisa Cê ainda acredita que cê veio do cegonha Como o Lil Razy andando com a Mac Várias peças automáticas como meu carro Tá alugada como essa vadia Passei na gas, peguei duas pizzas Ele quer bife, eu transformo em filé de peixe Tô no Rio, já é um narco, mano, eles procuram o date Esse nego disse que meu tênis é feio Irã na sua nuca, marcado tipo meia Fazendo dinheiro, eu só preciso do mic Com a Arapuca, peguei o Mickey Mouse Ignora a mensagem dessa rapaz Sou o nego dos Spritz, não do Whatsapp Tando com merdas que pode te fura Vou vendo metafetamina, esse nego fura Só falta ele usar saia pra ser uma puta Minha voz é tipo folha ouvida na pasta pura Só pulo do doze, então o nego apura Já tô indo atirar em ti, só vou tomar uma ducha Juntei uma rabala, do que te show é xuxa Vendi fentanil, tu ficou a bruxa Abro o teto da BMW pra soltar fumar O nego de raça, levei as cadeiras pra não entrar no mano Vou ir tapiam pra fumar uma drogas importadas Escreviu lá na Macedônia Empilhando mais golpe do que a Sônia O nego sempre trocou em cima Eu não fudo com pop e só fumo acima Cê ainda acredita que cê venha do Cegonha Paro de tomar pras duas, tá ligado? Essa merda é pra bundão Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima Eu não fudo com pop e só fumo acima